São José Este ouro é grandioso, é diferente Seu valor é bem maior do que um tesouro Pois ele está no coração de sua gente Ao nascer, eras humilde e pequeno Como humildes foram os teus pioneiros E em seu forte, lúdio, honesto e sereno São de fato nossos grandes luseiros O tempo que consiga o progresso Mescla de fé, de trabalho e de amor Marcar pra sempre a cultura, o sucesso De um povo honesto, humilde e batalhador São José, São José do ouro Este ouro é grandioso, é diferente Seu valor é bem maior do que um tesouro Pois ele está no coração de sua gente E se agora és invejável pujança Que faz teu povo cantar e sorrir Essa gente traz consigo a esperança De um tranquilo e radioso morrer Véia alegria do amor estampado No semblante de cada um morrer São velíquias este solo tão sagrado De quem se orgulha de ser meu grandense São José, São José do ouro Este ouro é grandioso, é diferente Seu valor é bem maior do que um tesouro Pois ele está no coração de sua gente São José, São José do ouro Este ouro é grandioso, é diferente Seu valor é bem maior do que um tesouro Pois ele está no coração de sua gente O que um tesouro